A participação de representantes do governo federal na campanha de reeleição do governador Silvão Barbosa confirma o alinhamento entre o Estado e a União e implica na garantia de mais desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso. Esse é um Estado que tem no seu governador um parceiro do governo federal. E é importante que isso aconteça, importante que isso aconteça para que as conquistas na área de saneamento, na área de habitação, na área de educação, na área de saúde, possam caminhar para esse Estado para beneficiar a cada um de vocês. Porque é importante que se diga, um governador precisa ser afinado, precisa ser ajustado com o governo, para defender as suas causas, para defender o seu povo, para conseguir realizar, para conseguir empreender. Nós temos que votar em quem gosta da gente. A ministra Dilma gosta de Mato Grosso. O governador Silvão Barbosa gosta de Mato Grosso. O governador Silvão Barbosa é o candidato do presidente Lula. É o candidato da ministra Dilma. O Chival tem capacidade, tem qualidade, tem denominação, tem competência. É do 15, é do PMDB, é do arco de alianças do presidente Lula, da ministra Dilma Rousseff, do Abicalil, do Blairo Maggi, enfim. É de todos esses homens e mulheres abnegados que querem continuar a transformação do Mato Grosso. Com o bom trânsito que tem Brasília, aliado ao seu poder de articulação, Silvão Barbosa assegura que se reeleito trabalhará no sentido de intensificar as parcerias que resultem em mais qualidade de vida para a população matogrossense. para que nós possamos avançar em todas as áreas do governo, que eu venho aqui hoje pedir que vocês confiem em nós, para que vocês nos dêem um voto de confiança, que vocês nos dêem a oportunidade para ajudar a desenvolver essa cidade, notar essa cidade de infraestrutura, fazer com que todas as ações do nosso governo possam, de fato, durante os quatro anos, não só melhorar a estrutura física da cidade, mas avançar tudo o que produzimos, melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que é o objetivo maior nosso, um povo com oportunidade, um povo com a presença forte em todas as áreas. Silvão XV, este coração bate forte por Mato Grosso.